Olá, os Conselhos da Praia e de Santa Cruz, na Ilha de Santiago, registraram nas últimas 24 horas mais 9 casos positivos cada. Como as esses 18, Cabo Verde passa a contar com 585 casos acumulados, sendo 9 em São Vicente, 8 no Sal, 57 na Boa Vista e 511 na Ilha de Santiago, dos quais 483 no Conselho da Praia, sendo 308 casos ativos. No continente africano, a África do Sul, Egito e a Nigéria continuam a ser os países com mais casos. A nível mundial, a pandemia do novo coronavírus já fez mais de 409 mil vítimas mortais desde o seu aparecimento em dezembro na China. Estados Unidos, Brasil e Rússia são os mais afetados. Entre os lusófonos, Brasil lidera em números de casos e mortes, seguido de Portugal e da Guiné-Bissau. A Delegada de Saúde de Santa Cruz afirmou hoje que os moradores de Achada Ponta Comunidade com mais 9 casos da Covid confirmados hoje insistem em não cumprir as medidas de isolamento, pondo em risco todo o Conselho. Também esta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, anunciou que em parceria com outras autoridades foi estabelecido um cordão sanitário na localidade de Achada Ponta, colocando toda a zona em quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus no Conselho de Santa Cruz. A Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, a Improfaco, tem neste momento um stock suficiente de máscaras cirúrgicas e comunitárias e soluções desinfectantes para abastecer o mercado nacional nos próximos 3 a 4 meses. A garantia foi dada hoje pelo presidente do Conselho de Administração da empresa, Gilevra, durante um encontro com a comunicação social, realizada para falar das respostas que a empresa tem dado ao mercado em termos de abastecimento de produtos e equipamentos de proteção individual, para fazer face à Covid-19. Isto no dia em que a empresa completa 41 anos de existência. Confira estas e outras notícias no site da Infopress. Já sabe, fique bem, fique em casa.